Oi queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. No vídeo de hoje eu vim trazer, então, os perfumes e body splashes favoritos do mês de julho, que eu mais amei usar, que eu mais tenho usado, vou contar pra vocês. Então, antes de mais nada, se tu gosta de ouvir sobre perfumaria, não te esquece de te inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com quem também ama ouvir sobre perfumes, que é super importante pro nosso canal crescer. Me acompanhem também pelo Instagram, Perfume Terapia Lívia, vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. E pra quem quiser, sabem que eu tô vendendo perfumes, tô vendendo os body splashes da Victoria's Secret, então, quem quiser também maiores informações, me chama por aqui pelos comentários, ou me chama lá pelo Insta, que eu explico tudo direitinho pra vocês. Vou começar falando do meu batom, eu tô usando hoje o batom da NARS, e a cor é o Anitta. É um tom de nude, super, assim, meio rosadinho, super usável. Gosto muito desses tons. Então, contei pra vocês o batom, agora vamos pro que interessa, pro vídeo também não ficar muito extenso. Vou começar pelos perfumes e depois vou falar dos body splashes pra vocês. Vou começar falando de um perfume que é um clássico da perfumaria. Eu não conheci ainda, conheci esse ano e me encantei por ele, me apaixonei, e olha que eu não sou fã dos perfumes vintage. Ele tem uma saída levemente vintage, mas logo ele evolui, e ele tem um frutado, um pêssego, uma ameixa. É uma mistura de notas muito grande, tem muitas e muitas notas. Tô falando do Poème da Lancome, que perfumão! É um perfume que tem também um desempenho fenomenal, ele simplesmente gruda na minha pele. Tem um desempenho muito, muito bom na roupa, praticamente só lavando pra sair. E é um cheiro muito único, muito, assim, dele mesmo. Não conheço nada similar, nada parecido. Ele não é um perfume fácil de descrever. Ele é um perfume, assim, bem diferente desses perfumes modinha. Não é esses perfumes adocicados, modinha, mas ele tem sim um docinho aqui, mas é um doce sutil. Não é aquele doce melado, não é esse estilo de doce. Perfumão, desempenho, assim, excelente. Acho que é um dos melhores perfumes da Lancome que eu já conheci. Realmente ele é maravilhoso, gostei muito, tô muito apaixonada por ele. Outro que eu vou trazer pra vocês, que eu também conheci esse mês, o EDP não me conquistou. Tô falando do Libre, da Yves Saint Laurent. Ele entrou numa promoção maravilhosa, o Libre Intense, então eu corri pra garantir. Esse sim me ganhou, foi blind, eu não conhecia ele. Ele tem aquele toque de lavanda do início ao fim da fragrância. E tem também uma flor de laranjeira e um toque mais adocicado. Tem fava tonka, tem âmbar também. Tem resenha completinha dele aqui no canal. Quem não assistiu, dá uma assistidinha na resenha, que tá bem legal. Que perfumão, marcante. Também é um cheiro muito único, não é um cheiro comum. Não é um perfume que tu vai sentir em várias pessoas, não. Ele é bem diferenciado, gruda muito. E é engraçado que quando eu uso ele, eu tô de máscara, até a máscara. Quando eu, sabe, quando eu tô assim, saindo do trabalho, eu sinto aquele cheiro, até na máscara fica assim. O perfume dele é muito bom. Ele gruda por tudo. Parece que aonde ele chega perto, assim, ele gruda. Tem um desempenho maravilhoso. Perfumão, maravilhoso. Super indico pra vocês, Libra Intense. Quem, assim que nem eu, não se encantou pelo EDP, dá uma chance pro Intense, que eu acho que tem muita chance de vocês gostarem. Falando em Intense também, vou trazer pra vocês o Fantasy Intense da Britney Spears. Esse aqui eu tenho também, é pronta entrega, quem quiser. Que perfume maravilhoso. Tem resenha dele aqui no canal também. Ele lembra muito a versão antiga do Fantasy. Ele me remeteu demais àquela versão antiga, a primeira versão, antes dele ser reformulado. Dá pra gente sentir mais aquele cupcake, ele é mais adocicadinho. A nota de kiwi pode ser falado tanto kiwi quanto kiwi, tá, pessoal? As duas formas estão certas. A gente sente menos aqui, sente mais o doce do que o kiwi. E na versão nova, eu acho que o kiwi tá bem em evidência. E achei ele menos adocicado do que a outra versão. Agora, uma outra fragrância também, que não veio pro Brasil, infelizmente, mas que eu consigo dele também, é o Guboss Descent Private Accord. Aqui a gente tem nota de cacau, a gente tem muito cacau, tem um toque cítrico também de uma laranja, de uma bergamota. Então, é um cacau muito presente. Bem cheirinho de chocolate. É como se eu tivesse te banhado em chocolate, com um leve toque, assim, cítrico, de alguma frutinha, assim, azedinha, tipo uma bergamota, uma laranja, sabe? Junto de todo esse cacau e esse adocicadinho, tem uma laranja ali, uma bergamota pra dar uma equilibrada nele. Ele é simplesmente sensacional. Tem um atalcadinho também, fica esse cheiro atalcadinho junto dele. Que perfume maravilhoso, super diferente. Amei, ainda bem que eu comprei o frascão dele, porque ele é realmente apaixonante e encantador. Vale muito a pena conhecer. Uma outra fragrância também que eu tenho usado esse mês, que eu já tinha me apaixonado por ela, mas ele tinha ficado meio que de ladinho, porque tá muito frio aqui, né? Então, a gente acaba usando mais as bombas, os mais doces. Que é o Anatura Águas Lírio. Que perfume maravilhoso, tem resenha completinha dele aqui no canal. Na verdade, não é perfume, né? Ele é uma água, mas que cheiro... É um cheiro de perfume, gente. Não tem como dizer que esse aqui não é um cheiro de perfume, é um cheiro elegantérrimo, chiquérrimo. É um floral com toque verde, muito maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por ele, gosto muito mesmo dessa fragrância aqui da Anatura Águas Lírio. Foi um favoritão de julho. Um outro favoritão de julho, que tem resenha aqui no canal também pra vocês, é o Marina de Bourbon, Symbol for a Lady. Ele é dupe, totalmente dupe, do similar, muito, muito parecido com o Chance, o tendré da Chanel. A minha versão é o de toalete. E ele realmente é muito similar. Assim, tranquilamente, ele substitui um pelo outro. Em termos de fixação, ele não deve nada também. Então, tem resenha completinha dele aqui no canal. Quem quiser dar uma assistidinha, vai, porque tá super legal. E o frasco é um charme, né? Com essa tampinha aqui, que parece uma coroa. Acho lindinho esse frasco aqui. Uma graça e vale muito a pena, custo-benefício, né? Por ele ser tão parecido com o Chance da Chanel, o Chance do tendré. Acho que vale muito a pena. Uma outra fragrância que também tem resenha no canal, que é um perfume que eu sou muito apaixonada, é o Very Good Girl, da Carolina Herrera. Tem aquele toque de lixia bem marcante. Tem aquele toque de framboesa junto. E esse frasco aqui é lindo demais, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam desse frasco de sapato, mas eu sou muito apaixonada. Tem resenha completinha do Very Good Girl aqui no canal também. Então, quem quiser conhecer, dá uma assistidinha na resenha do canal. Uma outra fragrância que também tem resenha aqui no canal é o Givenchy, o Lanter de Milésime. Esse aqui, das versões que eu conheço, é o meu favorito. Em segundo lugar, eu colocaria o Intense. E por último, o EDP, esse Milésime, é meu favorito disparado. Ele é muito bom. Ele tem um toque que me lembra um vinho, como se fosse um vinho branco. Muito gostoso, muito bom mesmo. Com uma flor de laranjeira muito impecável. É uma flor de laranjeira muito especial, que eu contei pra vocês na resenha. Então, quem não assistiu ainda, assiste também a resenha do Milésime, do Givenchy Milésime. Agora, um recém-chegadinho na coleção. Não faz muito que ele chegou, mas já me ganhou também. Eu sou muito fã do Labelle, do Jean Paul Gaultier. E agora, né, eles lançaram o Le Parfum. E eu amei. Foi um blind. Eu acabei pegando ele num desapego, que eu não sabia se ia gostar. E acabei comprando num desapego e amei. Ele tem um adocicado junto de um especiado. Dá pra sentir, sim, o DNA do Labelle aqui. A gente percebe, sim, de uma forma mais marcante, mais intensa, realmente. Gostei muito. Achei que valeu muito a pena a aquisição. Não me arrependi. Esse ainda não tem resenha aqui no canal, mas eu vou providenciar resenha pra vocês. Uma outra fragrância que eu consegui também nas minhas viagens, que eu tinha muita curiosidade em conhecer, é o Livre Irresistible, a versão Delicielse. Não sei como é que fala, porque daí já é em francês, né? Então, francês eu não falo nada, nenhum ovo de francês. Maravilhoso, bem gourmand. Tem nota aqui de bolos franceses, de cereja, de amêndoa. Eu sinto essas notas aqui. Então, ele é um gourmand adocicado, bem adocicado, pra ninguém botar defeito. E foi, sem dúvida alguma, o meu favorito da linha Live Irresistible, da Givenchy. Esse me ganhou totalmente. Bem adocicado mesmo. Pra quem gosta de perfume, quem é formiguinha, como eu, é bem adocicadinho. Vale a pena conhecer. E também, usei muito, né? Que vocês sabem que eu amo, o Moonlight, da Ariana Grande. Só o frasco também já ganha, né? Não tem como esse frasco aqui não conquistar. Esse pompom, com esse toque furta-cor aqui de lilás. É um perfume maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. Tem uma talcadinha aqui, junto de um frutado, uma ameixa. Muito presente também, o Marshmallow. Esse perfume aqui é delicioso demais. Gosto muito, muito dele mesmo. Pra finalizar os perfumes, antes da gente ir pros Body Splashes, eu usei bastante também, tenho amado usar o Lady Million, tradicional. Eu fiz resenha também do Fabulous, mas ele não me ganhou tanto. Eu ainda prefiro o EDP ao Fabulous. Pelo menos por enquanto, né? Não sei se minhas percepções vão mudar. Acho esse aqui mais versátil. Gosto muito, muito. Acho ele elegante demais. Ele realmente tá mais batidinho. É um perfume Gnack que foi mais... Feito vários perfumes parecidos com ele e tudo. Mas eu ainda preferi ele pela versatilidade. Gostei muito. Gostei do Fabulous. Mas eu não sei se ele me ganhou, se eu amei, se vai seguir na coleção, se eu vou desapegar dele. Agora, falando dos Body Splashes pra vocês, vou falar dos meus favoritos. O Sunset Sorbet eu deixei de fora daqui, porque ele tá sempre nos meus vídeos. Vocês já estão cansados, né? De me ouvir falando sobre ele. Ele é um favoritão da vida. Então, nesse aqui eu deixei ele fora, porque vocês sabem que ele sempre vai tá. Quis trazer outros pra vocês. Então, o favorito desse mês foi o Sky Filter. Esse aqui tem jasmin, tem baunilha. É muito gostoso. Ele é um pouco menos adocicado. O adocicado dele não é tão intenso quanto no Sunset Sorbet. E no Sunset Sorbet a gente tem coco. E aqui, eu não sinto coco. Eu sinto um cremoso nele. Um cremosinho junto desse adocicado com essa baunilha. Como se fosse um creme de baunilha com uma floralidade ali do jasmin. Um cremezinho assim de baunilha, sabe? É assim que eu sinto ele. Maravilhoso. Super indico pra vocês. Sky Filter da Victoria's Secret. E agora, pra gente seguir... Ai, olha a embalagem, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a embalagem. É muito linda, né? Esse aqui, esse toque aqui holográfico dele. Acho lindo, lindo demais. Demais mesmo. A tampinha tá trocada, tá, pessoal? Até vou tirar. Não essa tampinha dele aqui, tá? Eu vou tirar aqui do vídeo. E outro que eu tenho pra falar pra vocês. Que eu amei usar esse mês. Eu usei até pra trabalhar. Foi o Bronzed Coconut. Quem me acompanha também sabe que eu amo esse aqui. Esse aqui é puro coco. Mas é um coco um pouco mais seco. Não é um coco tão doce. Ele é adocicado, sim. Mas ele é menos doce do que o Sunset Sorbet. Maravilhoso pros amantes. Pras amantes de coco. Acho que esse aqui é uma super aquisição. Os frascos dessa linha Pink são maravilhosos. Esse aqui é cheio de palmeirinhas aqui. E é muito lindo. Esse frasco aqui também. Então, Bronzed Coconut. Esse aqui, o Bronzed Coconut, só sai da roupa, da minha roupa. Ele só sai lavando. Ele gruda na roupa totalmente. Mas lembrando que são body splashes, né, pessoal? Eles não são perfumes. E também um outro queridinho, muito queridinho, é o Forbidden Berries. Que tem um toque de framboesa, morango. Tem também um toque de orquídea. Que perfume maravilhoso. Que cheiro sensacional. É um cheiro adocicado, mas também ele não é tão doce. Ele tem aqui um toque também azedinho do morango, sabe? Das frutas vermelhas. Aquele toque azedinho. Ai, é maravilhoso. Muito, muito bom. Acho que é uma fragrância facílima de agradar. Pra quem gosta de frutas vermelhas, eu acho que vale muito a pena conhecer ele. Ele é, sem dúvida alguma, um queridinho meu. E agora o nacional, que eu amei conhecer também pela indicação de vocês. É o Obsessão por Baunilha, da Eudora. Maravilhoso. Sensacional. Esse body splash aqui também. Fixa super bem, gruda. O hidratante dele é maravilhoso. Esse aqui é um doce bem... Lembra bem aquelas essências de baunilha de bolo. Então ele é bem baunilha pura e bem adocicado. É pra quem ama mesmo, quem é bem formiguinha. Esse Obsessão por Baunilha, da Eudora. Então esses foram meus favoritos de julho. Me contem quais foram os favoritos de vocês. De perfumes, hidratantes, body splash. Me contem as escolhas de vocês que eu vou amar saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Uma ótima semana. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.